Há mais de 200 anos, um inglês fez uma viagem pelo Nordeste Brasileiro e se encantou com o que viu. Da viagem, Henrique Koster escreveu um livro que na década de 40 foi traduzido por Câmara Cascudo. Agora, o pesquisador Flávio Gamileira lança o livro 200 Anos de Viagem de Henrique Koster pelo RN. E é sobre essa publicação que a gente conversa agora com Flávio. Flávio, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Por que escrever esse livro? Boa noite, Jadim. Boa noite, telespectador da TVU. Esse livro traz à tona, para esta geração, a saga, a viagem épica de Henrique Koster por Terras Potiguares. Nós escrevemos ele no contexto de um projeto de extensão que teve a honra de refazer os caminhos de Henrique Koster, tão bem traduzidos por Câmara Cascudo, tão bem comentados também por Câmara Cascudo, 200 anos depois. Agora, 200 anos, o que mais lhe chamou a atenção nas observações do Henrique? Ele tinha, Henrique Koster tinha um senso de observação muito forte. Ele conseguia detalhar tudo de forma a transportar o leitor para suas observações. E o quesito ambiental e o quesito humano também, os seres humanos, os grandes encontros que Henrique Koster teve no Rio Grande do Norte, são um dos pontos principais desse livro. Flávio, nessa obra, você traça um paralelo entre o Rio Grande do Norte, 200 anos atrás, e o atual? Per faz toda a obra, comparações entre o Rio Grande do Norte de Henrique Koster e o Rio Grande do Norte atual. Há semelhanças? Semelhanças? Poucas. Por exemplo, a seca, os efeitos da seca ainda estão presentes, inclusive, vou citar aqui a Lagoa do Piató, no município de Açú. No Brasil, nós visitamos a Lagoa em setembro de 2016 e não encontramos água em parte alguma. Henrique Koster, nessa mesma Lagoa, 200 anos antes, disse que a Lagoa estava seca, mas havia lama. Então, assim, de certa forma, o aspecto da Lagoa estava pior, mais seco ainda. Pois é, uma situação, uma condição natural que já conhecida há 200 anos e que até hoje o poder público, que, infelizmente, não trabalha para que haja, de fato, uma convivência, né? Mas o lançamento acontece amanhã, né? 200 anos da viagem de Henrique Koster pelo RN. Isso, amanhã é uma data especial também, a cooperativa cultural, onde será o lançamento, amanhã completará 40 anos. Então, a partir das 11 horas, até por volta das 13 horas, estaremos lá com esse lançamento, recebendo os interessados na cultura, na história do Rio Grande do Norte, e que vão lá conversar conosco um pouco sobre esse grande escritor, Henrique Koster. Então, o lançamento é amanhã, na cooperativa cultural, a partir das 11? Isso, na cooperativa cultural do Campos Universitário, a partir das 11 horas. Agora, quem não puder estar no lançamento, como é que faz para comprar? O livro estará disponível na própria cooperativa e em alguns outros pontos de venda, que nós divulgaremos depois na nossa página no Facebook. A página no Facebook é Projeto K200. K200. K, a letra 200, o numeral. Isso, isso. Muito obrigado, Flávio Gameleira, que é mestre em desenvolvimento e meio ambiente e também autor do 200 anos da viagem de Henrique Koster pelo RN. Parabéns pela obra, sucesso no lançamento. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns a vocês por sempre apoiar a cultura norte-riograndense. Muito obrigado, Flávio.